Um vazamento de gás deixou prestadores de serviço da Usiminas intoxicados em Patinga, no Vale do Aço. O acidente causou desespero entre os trabalhadores. As imagens viralizaram nas redes sociais e o caso ganhou repercussão nacional. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira acompanharam o caso e trazem a reportagem. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do socorro. Usando roupas especiais, os bombeiros correm para atender os trabalhadores. Desesperada, a pessoa que grava o vídeo fala que outras vítimas precisam de ajuda. De acordo com a siderúrgica, 15 funcionários estão internados. Cinco deles estão na UTI e outros dez em observação. A empresa não divulgou qual é o tipo de gás inalado pelos trabalhadores. O presidente do sindicato que representa os trabalhadores informou que as causas do vazamento ainda não foram informadas para a entidade e que irá cobrar um posicionamento mais firme da empresa em relação à segurança dos trabalhadores. Nós estamos apurando, desde ontem à noite nós estamos apurando e vamos exigir que essas coisas não aconteçam. Acidentes dessa forma não aconteçam. São vários trabalhadores que correm o risco de perder a vida. Nós vamos exigir uma transparência e uma melhor forma de cuidar da segurança dos trabalhadores. Nós vamos exigir uma transparência e uma transparência dos trabalhadores. Vamos, 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 vamos aqui para nós. Obrigado.